Fala, boleiros! Tudo em cima? Aqui no nosso canal você acompanha o melhor do futebol. Então não perca tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Valeu, rapaziada! Vamos para o vídeo! Vamos para o vídeo! Vamos para o vídeo! Vamos para o Saka! 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 Awww! 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 Ele ainda está indo. Não o penalti. O terceiro para fazer a história. O Harry Kane traz o time e traz o time para a fãs. Ele loves it. Ele loves it.